Você já chegou a sofrer preconceito por causa disso? O que você acha? No bairro eu moro lá há mais de 40 anos Então eu e ele, todo mundo sabe que é maconha Alguns não ligam, outros passam e viram bem isso Nem durmo quando isso acontece, imagina Maconha me faz pensar Quando eu fumo eu penso Eu recuo um pouco, observo mais Então acho que isso foi um benefício Só tem um contraindicativo Que eu considero péssimo É que dá uma fome do caramba E eu sempre falo, olha, nenhuma mãe quer ver o filho virar bandido E nenhuma mãe quer ver o filho fumando crá, tirando, roubando Primeiro você tem que fazer a sua mãe entender Que a maconha é um benefício E respeitar também o preconceito dela Porque isso é uma coisa que foi imposta e muito bem colocada Teve um trabalho forte da mídia para que isso acontecesse Eu não trato como remédio, mas sinto que é Eu durmo super bem E para comer é bom, então Ela também é um remédio Mas eu não trato ela como remédio Eu uso maconha como maconha mesmo E aí E aí E aí